Com qualidade e agilidade e compromisso com seus clientes. É aqui na Gráfica Nova, no centro de Itaitinga, na rua Miguel Fernandes Moreira, número 31, ao lado do Cine. A Gráfica Nova é tudo isso e muito mais. Estamos aqui com o cliente Leonardo. Leonardo, todo o trabalho seu de gráfica é aqui na Gráfica Nova, é isso? Na Gráfica Nova. Qualidade total? Qualidade total. Fico em excelente estado os trabalhos que eu venho fazer aqui. E saio feliz, né? Por um trabalho decente que eles vêm realizando e de alta qualidade. Olha aí, faça como o Leonardo vem pra cá, pra Gráfica Nova. É aqui no centro, aqui de Itaitinga, ok? A Gráfica Nova é isso. Nós estamos aqui com a gerente da loja da Gráfica Nova, a nossa amiga Mônica. Mônica, todos os dias é desse jeito, né? A Gráfica Nova, lotado, povo procurando trabalho e qualidade, só aqui, é isso? Lotado, graças a Deus, todos os dias. Cheio de novidades agora, viu? Temos agora a New Fotos, o nosso Totem Fotográfico, que nós alocamos pra eventos. Saem as fotinhas na hora, todos os personagens usados. E é isso, Gráfica Nova, sempre inovando. Tá vendo aí? A Mônica, a gerente da loja, já convidando vocês também. Você que tá aí, vem pra Gráfica Nova, aqui no centro de Itaitinga. Música Música